A equipe do DF Alerta acompanha agora a prisão de um indivíduo autor de um crime de latrocínio aqui na área do Gama. O indivíduo chegou para roubar funcionários que estavam em um quiosque. A vítima, uma mulher de 29 anos, não teve reação e acabou sendo baleada. Minutos depois, ele foi preso pelos policiais militares do choque, fugindo pela 290. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Brunoso, o crime aconteceu por volta das oito e meia da noite. A vítima, Natália Joaquim Boitrago, de 29 anos, estava substituindo a irmã num quiosque que fica na quadra 6 do setor sul aqui do Gama. Quando o indivíduo estacionou uma fiorina branca, próximo ao quiosque, desceu e anunciou o assalto. Ele rendiu o motoboy e ela que estava sentada comendo. O motoboy entrega o celular, carteira. Quando o indivíduo vira para a Natália e pede o celular dela. A vítima estava em choque e acabou não esboçando qualquer reação. O autor virou para ela e falou, você está desacreditando? Ele engatilhou o revólver e deu um tiro. O tiro pegou no peito da vítima, que ela ainda levanta, ainda sai caminhando. E ele agressivo, pedindo o celular, pedindo o celular e ela calada o tempo todo, sentada. E então ele falou, você está desacreditando de mim, que não sei o que, gritando. Ele ficou muito nervoso na hora, então ele pegou, puxou o gatilho da arma dele e disparou no peito da vítima. Aí pegou o celular do rapaz e saiu correndo, então dentro de uma fiorina branca e desceu o sentido Ponte Alta Sul. A vítima chegou a ser socorrida até o hospital do Gama, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Minutos depois de fugir, a polícia militar foi avisada das características do carro. Os policiais militares da CP Choque, Companhia de Policiamento de Choque do Estado de Goiás, abordou o carro na 290, encontrando com o indivíduo celular do motoboy que havia sido roubado e a arma de fogo. Um revólver calibre 38 com cinco munições, já que uma tinha sido disparada na vítima. Estávamos em patrulhamento pela região do Novo Gama, em torno do sul da Distrito Federal. E recebemos a informação de que os indivíduos teriam cometido um crime de roubo. E nesse crime, o meliante atirou na vítima, uma mulher. E eles teriam fugido num veículo Fiat Fiorino. Então, munidos dessas informações, deslocamos pela 290, uma via de fuga, né? Que os bandidos utilizam. E conseguimos localizar esse veículo já na saída aqui do Gama, na 290, próximo à entrada do Clube Bela Vista. E demos ordem de parada, o veículo parou, fizemos a abordagem. O indivíduo que estava conduzindo o veículo, apenas um, só o motorista mesmo, localizamos o revólver na cintura dele, o revólver calibre 38, com 5 munições. Brunos, o suspeito até então não tem passagens pela polícia. E apesar de ter sido flagrado no carro utilizado no crime, a arma de fogo e o celular do motoboy, ele alega não ter participação nenhuma. Diz que estava trabalhando. Diz que era entregador, não sei o quê, alegou que estava trabalhando. E tentando fugir mesmo da abordagem, né? Mas a gente já tem a experiência e sabe como é que é distinguir o ladrão do trabalhador. Claro que ninguém caiu nessa conversa. Ele foi trazendo à vigésima delegacia de polícia, onde está sendo autuado pelo crime de latrocínio. O carro foi alugado, mas até então não foi esclarecido para quem que esse carro foi alugado. É um carro que tem um aluguel no nome de uma empresa e ele alega ser entregador. Até o que foi passado para a nossa equipe, as testemunhas se recordam de ver esse suspeito nesse carro rondando a quadra onde acabou acontecendo o crime. Um outro detalhe triste, além de toda a situação, além do crime, é que a família da Natália não tem condições. Eles estavam começando a trabalhar nesse local para poder sustentar a vida, tocar a vida de forma digna. Não tem condições nem para enterrar a vítima. Por isso, pedem o apoio de toda a família Def Alerta, na melhor maneira possível, para tentar ajudá-los a sepultar mais uma vítima da violência registrada aqui no Distrito Federal. Def Alerta. A verdade na lata.